Logo mais às oito e meia da noite vai ser entregue oficialmente a terceira fase do restauro da Basílica do Bom Jesus em Tremembé. E junto com a conclusão das obras, a população vai conhecer um mistério que a Universidade de Taubaté ainda tenta desvendar. Durante a reforma, ossadas humanas foram encontradas enterradas na igreja. Pelas paredes descascadas, o tempo descobre o passado. O barro exposto remete à data da construção. A Basílica do Bom Jesus de Tremembé foi erguida em 1672. E depois de quatro séculos, a história estava desaparecendo. Em 2009, o símbolo da religiosidade dos moradores fechou as portas devido a problemas estruturais no telhado. Desde 2012, universitários da Unital trabalham no restauro da igreja. Ossado em dois milhões de reais. Investimento do Ministério da Cultura. Mas uma descoberta mudou os rumos da restauração da Basílica. Para mim é de grande importância, né? Para a minha carreira eu já estou aprendendo diversas técnicas que eu posso usar no meu futuro. Eu não imaginava que fosse encontrar aqui no Brasil. Isso é muito comum em vários outros países. Durante o restauro aqui da Basílica do Bom Jesus, os funcionários da obra se surpreenderam quando chegaram aqui nesse ponto da igreja. Durante a remoção dos degraus e a substituição do piso existente, essa fase que aconteceu em setembro, os funcionários encontraram aqui nesse ponto cinco ossadas humanas. As ossadas estavam todas juntas, então não estavam dentro do que a gente chama da base do sepulcamento, né? Onde elas foram colocadas inicialmente. São as peças arqueológicas, dependendo da data dessas ossadas, elas são consideradas peças, objetos museológicos, né? Então esse foi o inesperado. Os ossos foram limpos, identificados e documentados e continuam sob a responsabilidade da igreja. Os estudiosos estimam que os esqueletos tenham mais de um século. Crânio, fermo de 43 centímetros e esse ossinho do pé formam um quebra-cabeça com centenas de peças ainda não calculadas, que esse professor da Unital vai tentar decifrar pelos próximos seis meses. Tentar buscar, né? Por observação, por medidas, mensurações, buscar montar esse esqueleto, ver se essa ossada pertence àquele indivíduo ou não, né? E tentar ver a questão do sexo deste indivíduo. Então isso é possível num primeiro momento ser feito. Com a continuidade do restauro, os professores acreditam que um sítio arqueológico ainda possa ser encontrado na igreja. Como nós vamos trabalhar na estrutura, na antiga cobertura, atrás do altar, então provavelmente nós estamos, é a nossa hipótese, pode ser que o sítio arqueológico esteja lá. Como nós iremos fazer uma reestabilização de uma estrutura metálica e vamos ter que fazer uma fundação nova, na hora que for escavar, nós estaremos procurando. E lembrando que antigamente a questão de sete palmos, né? Ela enterrava a sete palmos, então teremos oportunidade de ver, de encontrar. No passado, pessoas costumavam ser sepultadas no interior das igrejas. A prática foi proibida a partir do início do século XX. E se curiosidade fosse pecado desse, o padre da basílica estaria perdoado. Pra mim, pra comunidade, até os estagiários da universidade, eles também ficam com essa curiosidade. E aí cabe agora um campo de pesquisa, né? Pra poder chegar, encontrar um pouco, ou chegar o mais próximo possível do período dessa ossada. E se for, né? Ter possíveis nomes aí. E o restauro da basílica trouxe de volta a sensação de que o tempo parou e que ainda tem muita história pra ser contada. É extremamente estimulante, né? Os alunos que estão envolvidos, eles ficaram extremamente, assim, como se fosse uma recompensa, né? Pra nós. Porque a gente tá salvando a história da arquitetura e sempre assim, ela é muito antiga, a basílica, ela tem muita história. Muita história, de repente você se depara com a história ao vivo, né? Ela se mostra. É um momento, assim, que pra gente é gratificante. É gozada, mas parece, assim, um presente, né? Basquete. Depois de derrotar o até então invicto paulistano, líder do NBB, o São José volta à quadra hoje contra o Liga Sorocabana. A equipe só pensa em conquistar a segunda vitória consecutiva para engrenar na competição. Os joseenses estão em décimo lugar na tabela. Já o adversário é o lanterna do campeonato. O jogo vai ser às oito horas da noite no ginásio Lineu de Moura. Mundial de surf. O mar cresceu hoje em pipeline no Havaí. E Gabriel Medina também. O surfista de São Sebastião encaixou tubos com perfeição e venceu o americano Rob Good. Mas o esforço foi em vão. O australiano Mick Fanning também venceu a bateria e avançou para a semifinal. Para que Medina ainda pudesse sonhar com o Bi, Fanning não poderia ter se classificado. Os dois agora vão disputar a semifinal. Mas somente o Adriano de Souza, o mineirinho, que também é brasileiro, tem chances ainda de conquistar o título mundial de surf no Havaí. E faltam poucas, pouco mais, né? De 24 horas para a bola rolar no Martins Pereira. Amanhã, às oito horas da noite, a casa do São José recebe o jogo solidário. Os ídolos do futebol brasileiro vão estar ao lado de Cafu, enfrentando o time das estrelas da TV. Vai ser uma festa, hein? E veja só quem já confirmou presença. Alô, galera de São José dos Campos. Dia 18 de dezembro estarei participando do grande jogo Amigos do Cafu contra a Seleção das Estrelas. Conto com sua presença. Tenho certeza que será um grande jogo beneficente para participar e prestigiar muita gente e ajudar muitas pessoas. Vamos lá, conto com a sua presença. Um beijo no coração do Coração Valente. Valeu! Fala, galera de São José dos Campos e região. Pô, conto com a presença de vocês aí para o jogo do Cafu versus Estrelas. Vai ser um jogo... Estrelas. Vai ser um jogão muito legal. Não sei que lado eu vou jogar. Eu acho que eu estou mais para a bola. Mas o importante é a gente fazer o bem. Vamos lá compartilhar. Vamos lá dar risada. Vamos lá correr. Vamos lá participar. É isso aí? Veja bem, menino. Encontro todos vocês lá. Um beijo do menino ou menina. Os ingressos estão à venda na Doceira Marinela e nas lojas Gamay. As arquibancadas custam só 15 reais se você doar um quilo de alimento não perecível. Parte do dinheiro arrecadado vai para a Fundação Cafu e os alimentos serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos. É amanhã, hein? Às 8 da noite. Jogo Solidário no estádio Martins Pereira. Imperdível. Por hoje é só. Outras notícias amanhã no Band Cidade. Primeira edição ao meio-dia e 55. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite. Vem aí o Jornal da Band. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite.